Na verdade o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sante! Eu quero ver, eu quero ver! Sante! Primeiro uou! 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 A satisfação tá aqui presente, mas na verdade, mano, eu quero que você tente bater de frente. Pode vir, Bonaparte, você é um moleque bom, mas hoje na verdade eu vim só pra cortar o seu som. Pode vir que a gente vai dar continuidade, eu rimo nessa sagacidade, transformo na imortalidade. Pode vir que eu vou imortalidade, que agora eu vou rimar, mano. Pode vir que eu vou te cortar nessa sagacidade, moleque. Pode vir que agora eu vou te estraçalhar, e quem diria, você pode vir, mas na verdade agora um dia cê vai lembrar de mim. Uou! Eu sou moleque bom, mas na verdade agora eu vou demonstrar que eu acabei com o seu som. Valeu! Bonaparte responde, família. Você vai deixar Bonaparte. Você vai deixar Bonaparte. Joga a mão pro ar, limão. Uou! 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 Ei! Uou! Uh! Uh! Esse cara tá chegando no 9 agora e tá sabendo que é morte súbita. Aproveita que essa primeira vez rimou com Bonaparte, vai ser também a última. Uh! Olha só como é que eu falo, mandando um beat aqui na Semelis. Cê tá rimando para a conta, meu som, eu rimo pra dar oportunidade pra eles. Uh! Feliz com essa palavra, meu amigo, esse que é o Free. Até porque não foi por pouca vitória, meu parceiro, que eu cheguei aqui. Até porque você só fala de cortar o som. Mano, aqui eu reinei. Como que você vai cortar o som, Mike? Tá na minha mão, sintonia com o DJ. Ei! Faça isso direito. Mano, eu sou MC completo. Agora com o gol direto. Vou mudar com o seu trajeto. Você falou que veio de longe? Mano, no beat eu vou gastar. Você veio de longe, mas cê também vai voltar. Você vai voltar pra lá. Mano, aqui a rima é levada. Só que hoje a sua passagem é que ninguém paga. Não! Você vai pra sua casa, mano. Aqui cê passa. Até porque é certo que no beat cê acostuma. Até porque eu vou lá ganhar na rima. Hoje cê volta pra sua casa que eu tô fazendo faxina na minha. Uh! Tô expulsando esse lixo daqui. Porque na verdade eu faço isso como MC. Até porque, mano. Esse que é o debate. Cê pegou 30 segundos de rima e não mandou nenhum ataque. Eu tive que responder. Até a sua merda que você falou. Não, por isso eu falo que esse é o combate. Até porque, mano. Aqui eu digo. Aqui você suporte. Quem responde, suporte. Uh! Demorou. Direito de resposta MC Caio. Vamos que vamos família. Vem na vaio. Passa a vaio pros MC. Passa a vaio pro Caio aí. Vem, 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 vem. Bate o cigarro doé. Bate o cigarro doé. Bate o cigarro doé. Eu grito assim, mãe, cheguei em casa do sapatinho Pode, você vai lembrar de mim, quando eu falei que eu te cortei feito um xaolim Pode vir que agora nós resolve, eu vou voltar pra casa e falar Matei o cara lá na batalha do nove Mano, pode vir que agora eu vim pra te explicar Você falou que eu vou voltar, sim, eu vou voltar Mas na verdade é pra falar, mãe, ganhei, cai, faz parte Mas no final, eu matei o Bonaparte Chego chegando, moleque, agora eu vou te acabar Você falou que vai tentar acabar comigo, rapá Cadê o beat, então? Eu rimo na improvisação Você não tá seguindo nessa condução, agora eu vou acabar com a sua condução Você falou que eu não presto atenção Mano, eu vim pra rimar e é a primeira vez Vou te acabar, mano, pode ficar tranquilo Que é a minha primeira vez Barulho pra quem acha que deu, caiu! Barulho pra quem acha que deu, Bonaparte! É isso, Bonaparte na próxima fase Eu vou pedir uma salva de palma pro Kaique Chegou pela primeira vez, me pôr a cara na batalha do nove Não é qualquer um que faz isso não Mas sim, eu respeito